Música Eu vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas vinte e quatro horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim eu vou até o fim Até o fim Não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Em menos de vinte e quatro horas Aí a mão se curva a noite adentro Toda vida mora Toda vida, o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim eu vou até o fim Carro celular Todo filho de cabelo Falando assim parece um exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Até o fim Até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir Na esquerda ela domina Na direita ela destrói Na esquerda ela domina Na direita ela destrói E na frente ela conquista qualquer um que ela encontra E na frente ela conquista qualquer um que ela encontra Eu tenho medo de morrer Eu tenho medo de morrer Revolução é pra valer Revolução é pra valer Eu amo essa entidade O nome dela eu vou dizer Eu amo essa entidade O nome dela eu vou dizer UJS 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 UJS